Fui começar a live, apertei sem querer o botãozinho aqui de fechar, de desligar o bagulho e acabou. Nossa, esse tablet é impressionante, tanto que ele é morto. Pô, agora parece que vai sair. É, carrega dois dias, só carregando o tablet, ó. Bueno, hoje eu vou ensinar a fazer uma receitinha facinha, tá ligado? De fazer, vou ver se o tablet vai pegar. Deixa eu conferir se a live tá de buenas. Tá ok, tá ok. Eu vou tá ensinando a fazer uma receitazinha de, deixa eu só ajustar o negócio aqui. E meu tablet continua carregando, ó, sem parar. Não dá pra eu saber se eu tô em live, tá ligado? Se tiver alguém assistindo aí, dá um salve pra nós pra gente saber, mano. Que o tablet tá uma tristeza, velho. E aí, eu tinha falado com o pessoal que tava na live pra gente aqui agora há pouco, né? Que a gente vai fazer uma livezinha de culinária. Que humildade, fala, fala, filma. Aí, viu, como é que você tá? Tá saindo de boinha pra vocês? O tablet tá carregando enlouquecidamente aqui e não abre a vida inteira carregando aqui. Não dá pra saber se tá saindo a live de boa. Mas eu vou ensinar a fazer uma culináriazinha hoje levinha, tá ligado? Facinha de fazer, que nem dá trabalho. Só esqueci de pegar manteiga. Vou pegar ali e já volto. Dois palitinhos. E aí, como é que funciona? Eu vou ensinar a fazer umas omelete. Tá de boa. Ah, meu tablet tá louco. Vou ter que fechar. Vou fechar e abrir de novo pra ver se ele volta ao normal. Ele não carrega o vídeo, tá ligado? Deve ser porque é a... O meu celular filma em alta... Alta definição, né? Olha aí. E o internet e o roteador tá aqui do lado, véi. Nossa senhora, vou pegar o outro celular melhor. Eu vou enfartar nesses troços e ficar bom, pera aí. Dois palitinhos, pessoal. E aí. Ah, o Infeliz tá carregando até agora Ah, mano, cê é louco, véi Ganhei o negócio pra ver se o negócio tá biziruzia do caralho Tá do tablet, véi O celular é a mesma coisa, tá ligado? Ai, ai O tablet não vai me ajudar não O celular é muito menos Ah, como é que funciona? Eu vou ensinar pra vocês como é que faz uma... Como é que chama? Agora ele voltou a funcionar, que infeliz Aí deu uma propaganda Quando o infeliz funciona Tá, mini propaganda, galera Então, como é que funciona? Eu não sei se eu tô saindo direitinho no rolê Mas vou ensinar a vocês a fazer hoje uma omelete com fubá, certo? Facinho de fazer, tranquilinho Não tem muito trabalho Tipo, quando você estiver em casa assim E estiver com preguiça de fazer um rango mais brabo Mais concentrado Um arrozão com feijão e bife assim, ó Aí tu faz uma omelete em casa que é GG, tá ligado? Com fubá ainda vai facinho Aqui no rolê eu vou usar uma xícarazinha de fubá Mais ou menos Mais ou menos, se dá pra vocês verem o fubá Tem outro celular que tá com propaganda Que delícia Tem aquele homem aí atrás da sua janela Não, não É um negócio de ovo Um negócio de ovo De casca de colher da ovo ali Aí tá pegando o reflexo da luz do Ringer Lighters Deixa eu abaixar um pouquinho a luz dele aqui Que ele tá no controlezinho, tá ligado? Aí eu tô ali, tô conectado ali, ó Aí fica bonzinho Mas a gente vai usar aqui Uma xícarinha de fubá, certo? A minha mãe comprou A gente costuma fazer com ovo branco, certo? Só que a minha mãe comprou esses ovos aqui, ó Esses ovos cavalo Aí é uns ovos de duas gemas, certo? Aí você pode Normalmente eu faço com dois ovos, certo? Dois ovos Mas um desses aqui Dá pra fazer quase essa receita todinha, tá ligado? Aí você vai precisar de uma colher A colher é um garfo, certo? Não tem mistério Para o garfo você poder bater o ovo E ficar girando o omelete Eu uso uma frigideira Um frigideira, um pratinho, né? De alumínio Para poder colocar o ovo e o fubá aqui E bater, né? E tipo... Deixa eu organizar isso aqui Tem uma frigideirazinha Essa aqui tem o fundo grosso Agora eu fiz macarrão, né? Naquela receita que a gente fez lá no canal, tá ligado? Eu fiz um macarrãozinho Nela assim, ó Bão pra garar essa frigideira aqui Duro, pesado, tá ligado? Você dá com uma dessa na cabeça de alguém Enfim, abre uma brecha, tá ligado? Tem um fundo duplo, tá ligado? Ele é mais grossinho O fundo dele aqui Não adere tanto no fundo do negócio, tá ligado? Aí como é que funciona? Aí vamos começar Você não despeja todo o fubá De uma vez só no negócio não, tá ligado? Deixa eu abaixar um pouquinho A frigideira é um pratozinho, né? Você bota o fubá de levinho no bagulho E espalha ele, tá ligado? Só que tá uma delícia Eu já tô nem espalhando o bagulho A frigideirinha Você espalha o omelete, certo? Não sei se vai dar pra tratar Dando o CV de bovinho Se tiver dando Você espalha direitinho o omelete O omelete ou fubá Aí o ovo a gente Casca assim, ó Tá tudo ok com o ovo, certo? Tudo ok, tudo de bovinho Cheirinho aqui pra ver se não tá pôde Ovo pôde, não, não Fazer com ovo pôde Que eu dou um pano aqui E aí Ó, deixa eu mostrar pra vocês O ovo vem, tá desse naipe assim Ele vem com duas gemas, tá ligado? Não sei se dá pra vocês ver bonitinho Deixa eu ver se dá pra ver direitinho na cama Que eu baixei ela aqui Tá dando pra ver que só a gota Aí tipo, eu costumo furar os dois ovos assim Começa misturar, tá ligado? Aí é que nem você fazer massa de concreto Tá misturando, tá ligado? Não sei se tá dando pra vocês ver de boa, tá ligado? Eu sou meio ruim de mira ali Do negócio ali Ela não é pra não pode ficar nem tão Como é chama? Nem tão mole E nem tão duro, tá ligado? Tem um jeito que o pessoal bate Mio ao negócio Mas eu gosto de misturar assim, tá ligado? Que aí tipo O fubá fica 100% agregado Aos ovos Passa o garfo assim Nas bolinhas que vai formando Porque ficam as bolinhas de fubá Assim, depois fica ruim Coloquei metade No finalzinho da receita Vocês podem colocar um queijo Ou se vocês quiserem dobrar ela Quando tiver Tiver fluindo, tá ligado? Tiver no meio do negócio Vocês viram uma vez, tá ligado? Daí dobra o O omelete Com o queijo no meio, tá ligado? Daí derrete o queijo Fica bom também, tá ligado? Só que eu sou meio ruim De fazer isso aí Toda vez que eu fiz Ele meio que queimou, tá ligado? Vou pôr mais um ovo aqui Vou usar a colher Pra não sujar o ovo dele De fubá Na casa de vocês Vocês quebram o ovo E... Como é que chama? Quebram o ovo numa xícara, tá ligado? Por garantia Eu que sou meio louco Eu faço assim Jogo direto no bagulho E se tiver estragado O fedentino Já era, tá ligado? A gente continua Mexendo os ovos aqui No fubá Vai ficar mais mole Um pouquinho agora Porque eu coloquei mais um ovo Vai ficar bom Esse lance aqui Beleza Antes de eu terminar De bater um pouquinho mais Eu já vou acendendo o fogo Aqui já Coloca a frigideira Certo? Já tem que estar um pouquinho Enquecido Antes de você começar Aí eu vou jogar Um pingozinho de óleo Só, tá ligado? Um pingozinho A toa de óleo Coisa pouca Pra você colocar Sua manteiga Gruda no fundo Tá ligado? E tipo uma Coisinha a toa De manteiga Assim Antes de dar Pra vocês verem De boinas Coisa pouca Chega mais pieto Aí tu pega Tipo Monta a frigideira Inteira Com a manteiga Tá ligado? Deixa eu mostrar Mais perto aqui Eu vou passar A manteiga Na frigideira Todinha Tá ligado? Vai derretendo Aos poucos Tá ligado? Aí o óleo Vai misturar Com a manteiga Bem pouquinho O óleo Pra não Fazer mal Pro coração Que o ovo É uma sem fritura Tá ligado? Vai virar tipo Quase um bolo De omelete Quase um bolo Aí joga aqui No leite Deixa a colher aqui Na broa Na borda Vou colocar um tantinho Mais de fubá No negócio Tá ligado? Eu não gosto De ela molhe Molhe não Tá ligado? Gosto de ela Mal menos É lá que for fazer O Tá derramando Só a gota No chão aqui Vou escutar A emolação Daqui a pouco É Não tem nada Só tem Eu aqui nessa house E se tiver alguma coisa Que nós corta No soco Ó Começou a ferver Já a manteiga Vou tirar um pouquinho Que ainda vou girar Mais um tiquinho Que o negócio aqui Pra ficar bom Vai sair A malete Eu comecei a live E E como é que chama? Eu não sei dizer Eu comecei a live E fui lá Pra configurar Pra compartilhar Quando eu voltei A live não tinha começado Não Porque eu encostei No botão Do celular De desligar Aqui Tá ligado? A consistência É quase isso aqui Tá ligado? Vamos botar uma Um pouquinho Deforvar Porque daqui Esse negócio Marre duro É quase um bolo Que eu vou fazer Vai triste Ó Já tá ficando bom Ó Mistura por igual Tá ligado? Quando você dá uma raspada E você vê o fundo De boa É que já tá Na consistência Boa Você vê o fundo Do lance Aqui de boa Tá ligado? Pra ver Se eu não coloquei O cabo Da frigideira No rolê Cadê a colher? Tá aqui Deixa eu aproximar Um pouquinho mais Pra vocês verem Pra vocês verem O lance Acontecente Não sei se tá dando Pra vocês verem De buenas Deixa eu botar O celulante aqui A frigideirizinha Tá ligado? Já tá mais ou menos Mais ou menos Quente, né? Aí eu vou Limpar a colher Com o garfo Com a colher E nós vamos despejar Isso aqui alimenta Um boi Tá ligado? É facinho Boi boi De muitas toneladas Minha mãe fala assim Você tá comendo Que nem um boi Não desperdiça nada não Tá ligado? Minha mãe fica Puta de raio Quando eu bato O bagulho Na frigideira Assim, tá ligado? Tá estourando Minha frigideira Estragando Meus rolês Eu gosto de fazer Os lancem live Tá ligado? Porque aí não tem Que ele acabou De falar Ah, isso já ficou bom E tá Aí você vai usar O garfo Não sei se tá dando Seize Deixa eu chegar Mais perto Aqui um pouquinho Acho que daqui Já ficou bom Já, né? Deixa eu só Virar o Brinks assim Deixa eu acompanhar Pelo celular Não sei se tá dando Seize de boinho Mas Basicamente Tu vai Tu bota o garfo Na borda dela E vai espalhando Tá ligado? Com a colher Você pode ir amassando Assim também Tá ligado? Só que ela gruda Muito na colher Entendeu? Então é bom Você ir fazendo assim Ó Se você der molinho Esquema fácil Tá ligado? Eu faço Em fogo alto Entendeu? É O ruim Tá que ele Dá uma grudada De vez em quando Ih, delícia Que é o meu dedo Menos Eu gosto Até assim Quando me queima Tá curto Tá rasgando Ficou muito Muito Moiuda Você pode ir suturando As pontinhas Que começam a rasgar Você vai juntando Passando mais massa Nela Que aí dá bom Tá ligado? O fogo tá quentinho Que só agota Eu ouvi falar Que tem fogo Frio Também Vai remendante Assim Não deixa Ela Muito fina Não Que ela Quebra Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Eu já abri Ela é tipo Um bolo Aqui na frigideira Certo? Agora Tô fazendo Os remendos Aqui Onde é que Tava quebrando Pra na hora Que nós For virar Não Não dá ruim Certo? Aqui Agora Nós vamos pegar Uma pitadiga De sar Coisa pouca Assim na mão Tá ligado? Um sar Zinha Joga um sar Por de sobre Certo? Dá uma Girada nela Já tá Começando A dar uma Uma fumaçada Bonita Eu vou dar Uma raspada No negócio Aqui Ó Quando você Coloca a quantidade Certa de manteiga E óleo Ela Ela não gruda No fundo Certo? E pra virar Vamos tentar Fazer um rolê Que brabíssimo Que eu sempre fiz Ó Pegou a visão? Vai dar uma Queimadinha De vez em quando Mas é de boa Fica ruim não Fica ruim não Fica ruim não Chacoalha Pra não grudar Tá ligado? Deixa eu baixar Um pouquinho O fogo Tá muito caliente Estás muito caliente Pode queimar Minha receita O fogo Queimado Tá certo não Aí mais um Uma pitadinha De sar Joga sar Dos dois lados Dela Tá ligado? Aí você começa A apertar As bordas Tá ligado? Com o garfo Já tem massa Pra caramba Na coelha Aqui ainda E na frigideira Também Deixa eu dar uma Rapada Pode dar muito Molinho Não que ela Queima Queima ligeira Tá ligado? Queimadinha Que o fogo Tá muito alto Aqui nós já tem Anos de prática De habilidade Habilidosa Tá ligado? Pra nós Que é de boa Virar o lance Quando você começar Vai quebrar um pouquinho Tá ligado? Pra você aprender Virar Tá ligado? Eu não usei 100% Da Não usei 100% Da Como é que chama? Do fubá não Falei que era uma xícara Mas Você vai observar A consistência dela Aqui Quando você estiver fazendo Se ela estiver muito dura Você tem que pôr um pouquinho De água Pra não ter que gastar Mais um ovo Tá ligado? Fica bom do mesmo jeito Entendeu? Agora Vai dar umas viradas Apertendo Fumaça Saindo Não é queimada não É fumaça de quente mesmo A gente já olha Aperta ela nas bordas No miolo Vamos dar mais uma virada Pra ficar Cristal Já Tá rachando Já Deixa eu rachar Já Porque vira Aí tá Ficou O fogo Vai ficar abando É que O fogo Aqui é muito Esse fogão É novo Tá ligado O fogo Tá muito alto Mas ficou bom Aí já pode Desligar Deixa eu pegar Um prato Vou eliminar Esse aqui Daqui Deixa eu botar Pra lá Esse aqui Também Pro ele Vazar Vou precisar Só do garfo É que agora É só Ligueira pra lá Tá aí Tá pronto Nosso rolê Cai não O troço Aí Ficou meio queimadinho De levinho Mas esse aqui Não mata ninguém Não Tá ligado É bom Você pode virar Pô tá em fogo baixo Tá ligado Eu gosto de fazer No fogo alto Porque quem Fica mais pronto Mais rápido Tá ligado Deixa eu subir Um pouquinho A câmera Não sei se dá Pra vocês Vê de boinha Ligeirinho De fazer Tá ligado Faz uma live Dormindo No telhado Pra nós Aqui não tem como Fazer em telhado Não Porque aqui é É Teta de estrutura metálica No segundo andar Tá ligado Não dá não Dá ruim Isso aí Ó Ficou nice Você já simplesmente Joga mais uma piteira De sar Coisa pouca Tá ligado Só um anel Assim Pra ficar grisalho Assim Tá ligado Coisinha pouca De sar Por de sobra Só matar Facinho de fazer Tá ligado Repetindo o rolê Uma xícara De De Como é Chama De fubá Certo Xícara De fubá Bonitinha Aí tu vai Colocar Um ovo Ou dois ovos Dependendo do tamanho Do que você quiser Tá ligado Um ovo Só vai ficar pequenininho E fininho Tá ligado Eu costumo fazer Com dois ovos Aí eu uso ovo branco Tá ligado Deixa eu cortar Um pedacinho Pra vocês Vê como é Que faz Parece uma pizza Um bolo Um bolo Eu costumo comer Desse naipe Assim Deixa eu mostrar Pra vocês Baixar um pouquinho Mais a câmera Tá ok Eu costumo comer Assim Corta Um pedacinho Assim Tá ligado Tipo uns Vezinhos Assim Vrau Ficou bom Ela cozeu direitinho No miolo Isso tem que dar Aquelas apertadas Tá vendo Não tá mole Tá consistência De um bolo Tá ligado Não ficou tão bonito Assim não Que deu uma queimadinha Devido ao Ao Faltar muito alto Tá ligado Você pode fazer Com fogo baixo Demora um pouquinho Mais Aí Antes de De encerrar Vou ler Você pode pegar Um pedaço De queijo Assim Cortar E o pedacinho Bigninha Se for pequenininho Se for menininho Que nem o Croizinho Tu pede Mamãe Pra te ajudar A cortar o queijo Tá ligado Pra você não cortar a mão Apesar que cortar a mão Com Com uma faquinha de serra Dessa aqui Bem vagabundinha Tem que ser muito Muito ágil No rolê Tá ligado Essas receitinhas Do jeito que eu faço Eu sempre fiz Fiz assim Teve uma época Aqui em casa Que a gente tava Em construção Tá ligado E Não que faltava As coisas Tá ligado Sempre tinha Comida em casa Mas é Na hora da preguiça De pegar e fazer Comida Tá ligado Eu pegava E fazia isso aqui Tá ligado Comia uma dessa Aqui de manhã Você ficava cheio Até na hora do almoço Tá ligado Safe Tá ligado Agora eu vou comer Só isso aqui E já era Tá ligado Vai cortando Tipo uma Tipo pizza Tá ligado Ficou nice Show de bola Aí qual que é o bel Deixa eu lavar A mão aqui Dois pretinhos Cadê o pano Tá aqui atrás Tem outro rolê Bom pra vocês Aqui também Que eu Pra quem quiser Olhar Tá ligado Eu comprei Esse rolê Aqui na Amazon Ó Bastar um pouquinho Comprei esse rolê Aqui na Amazon Tipo uma balança Tá ligado Ela pesa De Uma 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 grama A dez quilos Tá ligado Petitinha Tá ligado Levinha Parece um pão Um papel Tá ligado Tão leve Que é E tipo Como é que era o rolê Eu meio que Tipo Como é chama Minha mãe Tava querendo Pra poder pesar As carnes Tá ligado E a função Direitinho Tá ligado Essa função Se eu tiver Na superfície Tiver na superfície Reta Tá ligado Vamos pesar Quanto Que vai Dar O prato Deu Um quilo E pouquinho Tô zoando Nem sei O recebimento Sou leigo Do assunto Mas Comprei Essa balancinha Que da hora Tá ligado Funciona Perfeitamente Very nice Mas É isso aí Pessoal Eu espero Que vocês Tenham curtido Um videozinho Nosso aqui Vou estar Subindo ele No churube Se afastar Um pouquinho Mais o tripé Aqui Porque o tripé Tá bem Na beira Do negócio Vai dar Um bizio Tá ligado Deixa eu só Ver um negócio Aqui Pode ser No piso É frio Mas É Ficou bom Bacanagem Ficou muito bom A receita Que é uma dica Toda Não faz mal Não Pode experimentar Aí Vê como É que faz Fica aparecendo Uma Um bolo De uva Tá ligado Mas é uma Elétrica Que eu chamo Isso aqui É o Bambangarai É o Bambangarai Mas Se você quiser fazer Faz em casa Tá ligado Experimenta Vê se vocês gostam Entendeu Se curte Se ficar bom Eu não sei Vocês mandam Foto pra nós No discord Pra nós ver Se ficou bom Quem tiver No nosso grupo Do discord Manda foto Pra nós Pra gente Saber se ficou bom É Como é Chamando A minha Ficou bom Com força Sai carioca Como é que você tá Meu truta Seja bem-vindo Aí faz em casa mesmo Tá ligado Experimenta Ver se fica gostoso Tá ligado Fica bom Pra caralho Se tiver Não tiver Com vontade De fazer um arroz Fazer um feijão Tu pega E faz Um Homem Dessa Aqui Já mata A fuma Ligeia Você vive Um tempo Saciado Tá ligado Que é Dois ovos Fubá Tá ligado Vou recapitular De novo A receita Pra vocês Tá ligado Pra vocês Pegarem A receita Que a gente Pegou Por último Aqui Pegando fogo Botei Da Feijadeira Eu usei Dois ovos Certo Uma Uma xícara De fubá Uma xícara Dessa aqui Sobrou Fubá Aqui Ainda Aí Tipo Ela É média Foi xícara Mas é uma xícara De fubá Não tem mistério Tu pega Tipo Despeja o fubá Na frigideira Na frigideira Não Tipo Frigideira Na cabeça Doideira No Um Pratinho Pode ser um prato de vidro Pode ser Esses pratos Igual Esse prato de alumínio Que ele é fundinho Dá pra você girar bem E não cai pra fora Certo Aí você despeja o fubá Joga o ovo por cima E começa a misturar Eu costumo fazer Movimento circular Pra poder Misturar bem O ovo No fubá Quando tu começar A misturar E ele estiver Mais junto Mais unido Se estiver bem Você passar A colher no fundo O seu garfo Assim Você ver o fundo Já tá no ponto bom Tá ligado? Nem tão mole Nem tão Nem tão duro Assim Tá ligado? A receita Aí tu já coloca Uma pitadinha Um pouquinho de óleo Só na frigideira Tá ligado? Porque se você não Colocar óleo Colocar só a manteiga Ela vai grudar No fundo E você não vai conseguir Girar daqui A gente foi direito Tá ligado? Aí você deixa A frigideira Quando você estiver Terminando de bater Você deixa a frigideira Esquentando No fogo No fogo De levinho Aí depois Você desfrija No centro Da frigideira E vai espalhando Sempre girando Como é que chama? A omelete Pra ela não queimar No fundo Se ela grudar No fundo Acabou Aí você vai ter Que raspar Vai sujar O negócio Você vai gastar Um pouquinho Mais de óleo Pra poder Não grudar O resto Da omelete Não vai ficar Bão não Mas é um pouquinho De manteiga No fundo Da colher E uma gotinha Toa de óleo A frigideira Fica quase limpa Dá pra fazer Mais um aqui Se eu quiser Não vai me confundir Mas mais um Pra encher o bucho Tá ligado? O bucho fica estufado Tá ligado? Aí eu coloquei Um pouquinho de queijo Por cima No finalzinho Tá ligado? Quando você tiver Quando você Reparar que começou A sair um pouquinho Mais de fumaça Do fundo Algumas partes Ela não fica 100% fininha Tá ligado? Algumas partes Fica em mais contato Com a frigideira E começa a esquentar E Sai as fumaça Aí tu joga Um pouquinho de sal Por cima Aí vira ela Como é que eu virei? Eu enfiei a colher Por debaixo dela Pus o garfo por cima E virei assim Essa é a técnica Que eu me acostumei A fazer aqui em casa Sempre quando eu faço Você só vira ela assim Pei Joga Deixa Passar na parte de cima Aí como a parte de cima Ficou mais gordinha Por causa que a massa Fica concentrada Mais na parte de cima Da massa Você começa a apertar Com o garfo em volta Nas laterais No centro Vira mais uma vez Aperta um pouquinho mais Vira de novo E aí deixa esquentar Um pouquinho mais A parte de cima Certo? Depois que terminar É só tu Tipo Tu jogar mais um pouquinho De sal Na parte de baixo Que não teve contato Com o sal E aí vira mais uma vez Mais outra vez E põe no prato Aí a receita Fica nice Tá ligado? Deu uma queimadinha Tá ligado? Mas O fogão que é novo Eu não costumo Meio usar ele aqui De jeito nenhum Que ele Vem Fica enchendo a paciência Que o fogão Vem Meio fogão Eu tô usando esse aqui Vou experimentar E ele Tava na pressão Maiorzinha Um pouquinho Deu uma queimadinha De leve Mas não mata ninguém não Ficou bom Ficou bom Mas é isso aí Espero que vocês tenham curtido O videozinho nosso Um videozinho curtinho Simples De De como é que chama? De culinária Aqui Ensinando a culinária É o rei Eu vou Espero que vocês curtam Quem puder Quem quiser fazer Em casa Faça Tira foto Manda pra nós No discord Ou no zap E como é que chama? Come e fala Como se vocês gostou Tá ligado? Sei por uma hora Que vocês tiver Com preguiça De fazer comida Mas tem um ovinho ali Tem um fubá Tem quase não usa fubá Em casa Tá ligado? Mas tiver um fubázinho Lá dando uma olhinha Tá ligado? E fácil de fazer Quem é mais novinho Tipo o proizinho Assim 11 anos Assim 10 anos Pede o papai Pra acompanhar Pra não queimar o negócio Não queimar a mãozinha Não dar um bisio Aí depois fala Ah o rei me ensinou Eu queimei minha mãozinha Os prós devem ficar assim Aí pra não dar esse bisio aí Experimenta Experimenta Chamar ou pedir Aí eu pedi alguém Pra te acompanhar Que depois se tiver Próprio aí De fazer isso aqui Acabou Esquenta a cabeça Mais não Tá ligado? Mas é isso Espero que vocês tenham Curtido mais a livezinha Nossa aqui Eu gosto de fazer O receita De esses negócios Assim em live Porque Se der errado Vai dar errado Tá ligado? Esse negócio de fazer Em vídeo Assim eu não curto não Eu não faço receita Que o pessoal Ver como é que o negócio É feito na hora Assim No prime Não gasta 10 minutos Pra fazer Tá ligado? E tipo É um negócio Que dá pra você comer Que você fica cheio 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 Tranquilo Não tem Pimbão Mas é isso aí Pessoal Quem assistiu no YouTube Deixa o joinha Pra nós Se vocês curtiu A receita Aqui também Na roxinha Segue nós Aqui também Se inscreve No canal Também De vez em quando Eu faço essa receita Deixa eu ver Pra vocês Verem como é As coisas que eu faço De experiência Aqui Porque eu meio que queria Mexer com essa coisa De culinária Tá ligado? Daí eu sempre Tenho curiosidade De pesquisar Sobre alguma coisa Como é que faz isso Como é que faz aquilo Eu pego e faço Me lasco Tá ligado? Se ficou ruim Se ficar bom Fica bom Aí eu faço Pra vocês verem Como é que é Tá ligado? No mais Valeu a todos Fiquem todos com Deus E poder deixar o joinha Pra nós Deixa o joinha Pra nós Chego até aqui No finalzinho do vídeo Que o pessoal Tem um pessoal Que pule Não pule não Você fica até o final Assistia essa propaganda Pra ajudar a nós Tá ligado? E a gente volta Numa próxima Beleza? Valeu a todos A presença Fiquem todos com Deus Muito obrigado A todos aí É nóis Valeu pessoal Valeu De Gêmeos A Vi O pessoal Que colou E o Carioca Valeu a todos aí E o pessoal Que ainda vai ver o vídeo Muito obrigado Valeu a todos Voltamos na próxima Valeu Valeu Deixa eu desligar Aqui atrás Deixa eu desligar Aqui atrás E Tchau Tchau